A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão, sobre a mesma requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique. Se ele existe, seu presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subservo e requer do assinamento no centro do artigo 132 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a situação de calamidade pública, financeira e orçamentária do município de Betim. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permanecem como estão, aprovados. Passo a presidência para a deputada Andréa Jesus, para a leitura do requerimento, minha autoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, O deputado se subscreve, o deputado doutor Jean... Requer que seja realizada a audiência pública para debater, por solicitação dos sindicatos trabalhadores rurais de Minas Nova, os prejuízos para os agricultores familiares do cancelamento das declarações de aptidão ao Pronaf DAPS, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado... Doutor Jean. Muito obrigado, deputado, companheira Andréa Jesus. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento e discussão do voto. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Pode pedir pela hora. Já vai terminar. Peço a palavra, presidente. Sr. Presidente, deputado Dr. Jean Freire, deputado Andréa Jesus, eu gostaria aqui de estar fazendo aqui uma referência a esse requerimento do deputado Coronel Henrique, que veio para esta comissão para ser aprovada, sobre uma audiência pública que acontecerá aqui para tratar de uma questão muito séria no município de Betim. Betim teve uma determinação do Tribunal de Justiça, um bloqueio de quase 50 milhões de reais, que vai acontecer agora no dia 5 de novembro, nas suas contas, de uma empresa que fez, que está brigando na justiça há muitos anos, que é a Andrade Gutiérrez, que está, inclusive, envolvida nessas questões aí da Lava Jato, e que a cidade já pagou essa dívida, mas a empresa conseguiu que o Tribunal de Justiça conseguisse mandar bloquear esse recurso. Ao bloquear esse recurso, e aqui eu não quero fazer juízo de valor, se a cidade, se essa empresa tem direito ou se não tem direito, por que foi feito, mas eu queria dizer o seguinte, que ao bloquear 50 milhões na conta da Prefeitura de Betim, ela inviabiliza completamente o funcionamento da Prefeitura. Ela precisa fechar unidade de saúde, precisa fechar unidade de educação, precisa fechar serviços para a população, não consegue pagar a folha de pagamento no dia 5, no início do mês de novembro, então, a cidade praticamente vai parar quando fizer esse bloqueio de 50 milhões, próximo de 50 milhões na conta. Então, essa audiência, presidente, é para discutir uma saída para esse embloga que foi criado no passado e que veio se arrastando, e que hoje chegou a esse ponto de um bloqueio dessa monta, dessa natureza, que nenhum município comporta ser bloqueado de uma vez 50 milhões na conta. Então, nós estamos nessa luta, eu sou da cidade vizinha e irmã de Betim, nós estamos na divisa, que é a contagem, e eu fui, como na época da eleição, tive uma votação significativa na cidade de Betim, que é a nossa cidade irmã. Então, eu já falei com o prefeito lá, com o Vitório, que nós estamos nessa luta junto, nessa audiência pública, para realmente defender os interesses da cidade, defender e mostrar para a justiça que não dá para fazer um bloqueio dessa natureza e de uma vez, uma vez. Então, que se isso tiver que ser pago, que isso tem que ser repensado a maneira e a forma de pagar, de forma que os serviços essenciais que a cidade presta não sejam prejudicados, que a população mais simples e mais pobre não seja prejudicada em função de um atendimento de uma única empresa nesse valor. Essas são as minhas palavras, agradeço. Muito obrigado, professor Irineu, agradeço aqui por nos ajudar aqui na comissão, a deputada André e o professor Irineu. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lauratura da ata e encerro os trabalhos.